Música Oi gente, tudo bom com vocês? Trouxe hoje essa maquiagem que eu estou apaixonada E é uma maquiagem com uma proposta mais glow E eu espero muito que vocês gostem Então eu peço por favor pra vocês irem clicando no gostei aqui embaixo Que é já pra ir me ajudando a divulgar esse vídeo E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva aqui embaixo também Pra ficar por dentro de todas as novidades Então, vamos lá ver essa maquiagem Então como vocês já estão vendo aí Minha pele já tá preparada Já tô com contorno, blush, sobrancelha E a lista de todos os produtinhos que eu usei Vão tá lá no blog E também aqui na descrição desse vídeo E eu já fiz isso tudo aqui na pele Pra agilizar pra esse vídeo não ficar muito longo Vou começar usando o Primer Potion da Urban Decay E como sempre, boto só uma quantidade bem pequenininha aqui Passo em toda a minha pálpebra E essa quantidade é para os dois olhos Vou começar com essa sombrinha que eu amo Que eu sempre começo praticamente com ela É a Tease E vou começar aplicando aqui Onde seria o meu côncavo Como sempre Eu sempre falo isso, gente Eu não tenho côncavo Meu olho é bem gordinho E tem a pálpebrazinha caída Então eu tenho que marcar Onde seria o meu côncavo Como que eu faço? Eu sempre falo isso Boto a cabeça pra trás Levanto a sobrancelha E aqui vai afundar, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Mas é exatamente aqui Então é aqui Que eu vou colocar esse marronzinho E esfumando ele pra cima, tá? Então vamos lá Começo aplicando, sentindo o côncavo Tô sentindo ele, tá aqui? Tá certinho? Então tá Então vamos lá Começo a aplicar e esfumar Essa sombra é um marronzinho bem clarinho Mas eu sinto que faz a diferença no final, sabe? Ele ajuda muito Principalmente pra gente que não tem côncavo Ele já faz a marcaçãozinha bem de leve E ajuda a esfumar as próximas cores que a gente vai colocar Agora eu vou pegar um marronzinho que é mais escuro Vou usar esse aqui E agora eu vou lá reforçar esse marronzinho que a gente já fez com a sombra Tease Eu vou dar um pouco mais de intensidade pra ele usando esse marron E eu vou aplicar da mesma forma Primeiro eu sinto o côncavo e depois eu começo a aplicar e esfumar Então eu vou esfumando pra cima, tá vendo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho menor Tá vendo? Ele é bem fofinho ainda, mas ele é menor Vou molhar ele um pouquinho Vou pegar essa sombra aqui, ó Que é a Chopper E como eu quero que ele fique bem intenso Vou pegar com o pincelzinho molhado, ó E aí eu vou aplicando bem aqui Onde ficou esse espaço Olha isso, gente Essa sombra é muito maravilhosa E eu vou aplicando com cuidadinho Porque como minha pálpebra é um pouquinho diferente Eu tenho que ter cuidado Não posso subir muito, não posso deixar também muito embaixo Eu vou subir até mais ou menos Aqui, ó Tá vendo, ó Você vai abrindo e fechando o olho pra ver Eu tô aplicando mais ou menos até o côncavo O meu côncavo seria aqui Se você tem o olho normal, é só aplicar até onde tá o seu côncavo E reparem que eu deixei esse cantinho sem nada E esse cantinho também Agora eu venho com esse marrom bem mais escuro Que todos os outros dois que a gente usou Esse aqui é dessa palhetinha Diva da Vult É a 01 Diva E eu amo essa palhetinha Mas palhetinha também tem que ter São cores neutrinhas, adoro E esse marrom aqui é maravilhoso Às vezes eu preencho sobrancelha com ele também Gosto muito E começo a aplicar aqui assim, ó No finalzinho Tá vendo, eu apliquei aqui Encontrei com o marronzinho que tava aqui no côncavo E vou entrando com ele Em cima um pouquinho dessa sombra bronzer Mas bem pouquinho Pra não tampar muito o brilho dela Eu volto com o pincelzinho de esfumar E Esfumo Aproveito que eu já tô com essa sombrinha na mão E já aplico aqui A linha dos meus cílios Inferiores Pra iluminar aqui no cantinho interno Eu vou usar essa aqui, ó Que é a Buricol Uma sombra beijinha também Com um pouquinho de brilho Vou aplicando E sempre eu vou Pressiono Primeiro, ó Eu pressiono E ó Eu apliquei Daqui do cantinho da lágrima Subindo um pouquinho pra cá Pego um pincel limpinho E Esfumo também aqui Porque até as sombras clarinhas A gente tem que esfumar, tá? Agora Eu volto com aquela sombra É bronze, né? E reaplico Porque com essa esfumação toda Ela acaba ficando um pouco apagadinha E eu quero ela bem Pan Delineado Tô usando o Black Track da MAC MAC Vou aplicar os cílios postiços E já volto Cílios aplicados Passei uma máscara também Pra unir os cílios naturais Aos artificiais Passei também rímel aqui um pouquinho Nos cílios de baixo E agora chegou o momento Que é o iluminador Eu amo passar iluminador Tô pegando bem bastantinho E ele é bem potente Aqui nas maçãs Olha que lindo Subindo aqui pras têmporas Faço esse Czinho Que a gente já conhece, né? Sim, sim Aplico bastante aqui Que eu quero essa maquiagem bem glow Com o dedinho mesmo Eu vou pegar um pouquinho do iluminador E vou passar aqui no topo do nariz Pra parecer que o nariz da Vans É menorzinho, né, gente? Porque Você quer uma missão meio difícil Com esse tamanho desse nariz? Vem com o pincelzinho assim, ó Pega o iluminador E vou passar aqui Eu normalmente não faço isso Mas como a proposta da maquiagem É uma maquiagem glow Vou passar aqui também E também aqui, ó Na boca De batom Eu vou usar essa coisa linda Que é a cor 15 Dos batons mate da Vult Gente, olha essa cor desse batom É maravilhoso Eu acho que vai super combinar Com essa proposta de make E a boca deveria estar menos ressecada Gente, olha esse batom Tô muito apaixonada Real E esse, então, é o resultado final Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor, clique em gostei Isso ajuda demais Na divulgação aqui do canal Se você ainda não é inscrito Como sempre, eu peço Se inscreva Pra ficar por dentro de tudo Muito obrigada por assistir Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau